É os meninos de Barão Não vem mais com essas palavras de carinho pra me agradar Nem me vem com esse discurso que comigo não vai mais rolar Sei que sempre fui só um brinquedo que você teve nas mãos Só que agora eu aprendi e pra você agora digo não Não tem mais meu amor, não tem mais meu calor E tô caindo fora, acabou Cansei de você, cansei de sofrer E só te amar e nunca ser amado Cansei de você, cansei de sofrer E eu me entreguei para a pessoa errada Não vem mais com essas palavras de carinho pra me agradar Nem me vem com esse discurso que comigo não vai mais colar Sei que sempre fui só um brinquedo que você teve nas mãos Só que agora eu aprendi e pra você agora digo não Não tem mais meu amor, não tem mais meu calor Tô caindo fora, acabou Cansei de você, cansei de sofrer De só te amar e nunca ser amado Cansei de você, cansei de você, cansei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Cansei de você, cansei de você, cansei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Não tem como eu ajudar Se tem outro em meu lugar Se você quer convocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora e sei que vou te esquecer Será livre de me machucar Já tenho meu peidão Tá esperando aqui Canta chute, canta chute, quero ouvir Só quero que você seja feliz E aí, gente? Quando dessa aldade for dormir Com ou sem mim Quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Você tem outro em meu lugar Ou se você quer convocar Te deixo livre Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora e sei que vou te esquecer Será livre de me machucar O quê? Já tenho meu peidão Já tenho meu peidão Tá esperando aqui Mais uma vez Canta chute, vem! Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Quando dessa aldade for dormir Com ou sem mim Quando perceber que eu tô Que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Eita, coisa boa, gente! É os meninos Tibarão Que chama bebê! Já é a terceira vez Dentro de uma semana Que vem procurar O que você quer Tá sobrando aqui E faltando lá Se ele não dá conta do recado Pra que ficar fingindo por status Dinheiro compra tudo Só não compra amor Mas quando você precisar E a vontade apertar Liga pro seu disco em carência Se ele fizer amor só uma vez por mês E te fizer passar vontade na cama Me chama, me chama, me chama Se tu não lembra qual foi a última vez Que ele te fez chegar ao ponto G na transa Me chama, me chama, me chama Já é a terceira vez Dentro de uma semana Que vem procurar O que você quer Tá sobrando aqui E faltando lá Se ele não dá conta do recado Pra que ficar fingindo por status Dinheiro compra tudo Só não compra amor Mas quando você precisar E a vontade apertar Liga pro seu disco em carência Se ele fizer amor só uma vez por mês E te fizer passar vontade na cama Me chama, me chama, me chama Se tu não lembra qual foi a última vez Que ele te fez chegar ao ponto G na transa Me chama, me chama, me chama Me chama, me chama Se tu não lembra qual foi a última vez Que ele te fez chegar ao ponto G na transa Me chama, me chama, me chama Se tu não lembra qual foi a última vez Que ele te fez chegar ao ponto G na transa É os meninos, que varão Ouvi dizer que tu anda dizendo que não me quer mais Que as nossas fotos apagou das suas redes sociais Quem vê assim não imagina que é o oposto do que tá falando E que sou eu que a sua chamada fica rejeitando Se eu der um print na tela do celular E resolver nossas conversas espalhar Todo mundo vai saber que tu ainda me ama E todo dia me chama pra dormir na sua cama Se eu der um print na tela do celular E resolver nossas conversas espalhar Todo mundo vai saber que tu ainda me ama E todo dia me chama pra dormir na sua cama Pra dormir na sua cama Ouvi dizer que tu anda dizendo que não me quer mais Que as nossas fotos apagou das suas redes sociais Quem vê assim não imagina que é o oposto do que tá falando E que sou eu que a sua chamada fica rejeitando Se eu der um print na tela do celular E resolver nossas conversas espalhar Todo mundo vai saber que tu ainda me ama E todo dia me chama pra dormir na sua cama Se eu der um print na tela do celular E resolver nossas conversas espalhar Todo mundo vai saber que tu ainda me ama E todo dia me chama pra dormir na sua cama Pra dormir na sua cama Já se eu der um print na tela do celular Assim Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despesas, reclama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos E estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdidos Remédio pra despesas Remédio pra despesas, reclama Remédio pra despesas, reclama Que estão com orgulho ferido E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos E já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Porque manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar E já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Mas já veio assim Simbora, vem E não vejo outro cara Na minha frente, pela cor de Deus Vai devagar as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar É pra falar de amor Ei, antes de me bloquear Ler minha última mensagem Tô sabendo que voltou com seu ex Mas não acordou pra realidade Coração quebrado Não se cola O que acabou não tem mais volta Vou ter que desenhar pra você Quem vai sofrer nessa história É você É você Eu não quero te ver Eu não quero te ver sofrendo Eu quero a você me querendo Eu quero a você me querendo Eu não quero te ver sofrendo Eu quero a você me querendo Eu quero a você me querendo E você aí perdendo o tempo Eu quero a você me querendo Eu quero a você me querendo Eu quero a você me querendo Antes de me bloquear Ler minha última mensagem Tô sabendo que voltou com seu ex Mas não acordou pra realidade Coração quebrado não se cola O que acabou não tem mais volta Vou ter que desenhar pra você Quem vai sofrer nessa história É você É você Eu não quero te ver sofrendo Eu quero é você me querendo Eu quero é você me querendo Eu não quero te ver sofrendo Eu quero é você me querendo Que eu quero é você me querendo E você aí perdendo o tempo São os meninos, Tibarão Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim faz assim te enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá vendendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá vendendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Até parece quando chega a noite e depois as onze Quem liga chora embora sou eu Cai fora Tem volta não Mas não deslize você já tá no meu colchão Isso é jogo baixo Cê sabe que eu caio Quando tira a roupa E beija minha boca Isso é jogo baixo Cê sabe que eu caio Quando tira a roupa E beija minha boca É meu ponto fraco Quanto fraco Quanto fraco Quanto fraco Quanto fraco Quanto fraco Tento te esquecer Mas você já me abaixo Até parece quando chega a noite e depois as onze Tenta de cabeça Ai queima Quanto fraco Quanto fraco É meu ponto fraco Quanto fraco Quanto fraco E beija Quanto fraco Isso é jogo baixo, cê sabe que eu caio Quando tiro a roupa e beijo a minha boca É meu ponto fraco, ponto fraco, ponto fraco Tento te esquecer, mas você joga baixo É os meninos de barão Por que que tu não quer me assumir Se já faz tempo que a gente namora Você só me enrola, você só me enrola Chega, cansei de insistir Toma sua decisão agora Me ilude e não rola Se for pra ficar nesse muro eu tô caindo fora Oh amor, desama Oh amor, desama Me tira de vez a sua vida Ou me joga de vez a sua cama Oh amor, desama Oh amor, desama Me tira de vez a sua vida Ou me joga de vez a sua cama Por que que tu não quer me assumir Se já faz tempo que a gente namora Você só me enrola, você só me enrola Chega, cansei de insistir Toma sua decisão agora Me ilude e não rola Se for pra ficar nesse muro eu tô caindo fora Oh amor, desama Oh amor, desama Me tira de vez a sua vida Ou me joga de vez a sua cama Oh amor, desama Oh amor, desama Me tira de vez a sua vida Ou me joga de vez a sua cama Ou ama ou desama, ou ama ou desama Me tira de vez a sua vida Ou me joga de vez a sua cama Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto? É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Jogo da sorte, ponto net Alô, Serginho, alô, Marquinhos Bora, Tião, Alto, Caio, Floriano, Piauí Quem viu a gente no começo Não imaginava onde chegaria Eu e você era pra ser Só mais um fica em uma noite perdida Mas quando eu menos percebi Você já era parte da minha rotina Tava fazendo amor nos quatro Cantos do apartamento que a gente dividia A gente se ama na sala, no quarto Em cima da mesa, dentro do lavado O apeto apertado Tá cheio de amor por metro quadrado A gente se ama na sala, no quarto Em cima da mesa, dentro do lavado O apeto apertado Tá cheio de amor por metro quadrado Quem viu a gente no começo Não imaginava onde chegaria Eu e você era pra ser Só mais um fica em uma noite perdida Mas quando eu menos percebi Você já era parte da minha rotina Tava fazendo amor nos quatro Cantos do apartamento que a gente dividia A gente se ama na sala, no quarto Em cima da mesa, dentro do lavado O apeto apertado O apeto apertado Tá cheio de amor por metro quadrado A gente se ama na sala, no quarto Em cima da mesa, dentro do lavado O apeto apertado Tá cheio de amor por metro quadrado Bora, menino gelarão! Parado aqui no posto, duas horas te esperando Será que você vem ou tá só me testando Pra ver minha paciência Até onde a venta Eu já tô na dependência Coração na concorrência Pra se apaixonar E aí, será que você vem? Já tô sem ninguém pra conversar E aí, será que você vem? Eu já separei o seu lugar Sozinho não dá Parado aqui no posto, duas horas te esperando Será que você vem? Será que você vem ou tá só me testando Pra ver minha paciência Até onde a venta Eu já tô na dependência Coração na concorrência Coração na concorrência Coração na concorrência Pra se apaixonar E aí, será que você vem? Será que você vem? Já tô sem ninguém pra conversar E aí, será que você vem? Eu já separei o seu lugar Sozinho não dá Sozinho não dá Pra desconfiar de mim Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Duas Uma seria você A outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Nunca Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Se eu tivesse que ter Nunca Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Nunca Nunca Nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca 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 Até parece que já me esqueceu Até parece quando chega a noite Depois das onze quem liga chora embora sou eu Cai fora, tem volta não Mas no deslize você já tá no meu colchão Isso é jogo baixo, cê sabe que eu caio Quando tira a roupa e beija minha boca Isso é jogo baixo, cê sabe que eu caio Quando tira a roupa e beija minha boca É meu ponto fraco, ponto fraco, ponto fraco Tento te esquecer mas você já me abaixo Até parece que já me esqueceu Até parece quando chega a noite Depois das onze quem liga chora embora sou eu Cai fora, tem volta não Mas no deslize você já tá no meu colchão Isso é jogo baixo, cê sabe que eu caio Quando tira a roupa e beija minha boca Isso é jogo baixo, cê sabe que eu caio Quando tira a roupa e beija minha boca É meu ponto fraco, ponto fraco, ponto fraco Tento te esquecer mas você já me abaixo